Temos aqui os resultados do Campeonato Brasileiro Série B, rodada que praticamente definiu o campeonato todo, né? O Atlético venceu o Oeste sexta 3x1, também na sexta o Macaé empatou com o Boa 1x1, o Boa vencia, o Macaé empatou no final, o ABC perdeu para o Botafogo 2x1, Vitória 3, Luverdense 0, esse jogo foi ontem, também ontem, Mojimirim 0, Santa Cruz 3, Vitória subiu, Santa Cruz subiu, América Mineira e Ceará empataram por 1x1, o América subiu, o Ceará vai para a decisão em casa contra o Macaé, o Paraná perdeu para o Bragantino 2x0, o Paysandu venceu o Criciúma por 1x0, o Náutico venceu o Bahia também 1x0 e o CRB venceu o Sampaio Correia por 2x1. Na sexta-feira o Atlético venceu o Oeste de Itápolis por 3x1, temos as imagens, choveu bastante no estádio Serra Dourada, né Doni? Choveu. O Atlético começou perdendo, estávamos aqui no estúdio, estava 1x0 para o Oeste, com um gol assim, num azar danado do Márcio, né? O jogo começou, começou uma chuva danada. Mas aí depois só deu o Atlético, o time se impôs em campo com os atacantes, principalmente o Juninho Viçosa, que criavam boas oportunidades. E resumindo, Jean Damas, está aí o Atlético garantido para a Série B do ano que vem. Que coisa linda. Isso é o mais importante de tudo, né? Tardou, o Atlético poderia estar nessa condição. Tinha a equipe confirmada para a Série B 2016 há muito tempo. Acabou deixando escapulir de suas mãos essa condição. Mas confirmou na sexta-feira, venceu com louvores, venceu com certa tranquilidade, facilidade, dominou o jogo. E o importante é que o Atlético agora tenha tranquilidade para pensar no seu ano, projetar o seu ano. Que seja muito mais feliz do que foi este 2015. Doni, e essa vitória do Atlético 3x1 sobre o Oeste? É, a vitória foi muito boa. O time jogou bem, embora, na minha opinião, tenha cometido de novo na escalação aquele erro que talvez tenha levado o Atlético a passar essas dificuldades todas. Que é escalar um time muito ofensivo com meio campo muito aberto. E dar espaços ao adversário. Porém, dessa vez, as coisas funcionaram. O meio campo mesmo, muito aberto, conseguiu conter. O Pedro Bambu é um jogador que não tem muita técnica, mas ele é fundamental para este time do Atlético. Porque ele consegue ali fazer a cobertura e marcar muito bem na posição do volante. E isso funcionou. Esse golaço aí do Júnior de Sosa. Também, o que resolveu um pouco para o Atlético foram algumas jogadas individuais. Do Jorginho, do Juninho, no primeiro gol, que driblou o Foguinho. O Foguinho fez o pênalti. Depois, essa jogada do Arthur, cruzando o Júnior de Sosa, fez de letra. E esse terceiro gol aí do Bambu, que até foi o segundo gol da carreira dele. Acho que foi legal porque o Bambu foi um jogador incansável e que garantiu isso aí. Bom para o Atlético, que finalmente conseguiu se livrar do que seria a pá de calda da temporada, que foi muito ruim. Agora, é bom também que o Atlético, assim como a gente falou, eu falei da questão do Vila, o Atlético precisa pensar no seu futuro. Assim, como pensar no futuro? É tentar evitar esses atropelos, esses excessos, esses arroubos emocionais, que no futebol acabam respingando dentro do campo. Às vezes, tem certas situações que você pode até falar nos bastidores, que você pode até falar lá dentro do clube, mas não deve falar nos microfones e, às vezes, falam demais. No Atlético, e eu entendo como é que é essa questão, porque são todos apaixonados pelo clube, esse negócio todo, mas acaba levando essas complicações todas. Eu espero que o Atlético tenha um 2016 um pouco melhor, que agora não tem mais problema de eleição, então que se comece agora a planejar o ano que vem. Tem mais dinheiro porque os times conseguiram um reajuste junto a Globo para a Série B. Isso não está definido ainda, tá? 5 milhões, é. Em torno de 5 milhões. Pois é. O que eu quero ver com vocês é o seguinte, para dois jogadores especialmente nesse elenco... Você vê que bom... Esse pé d'água todo não tem uma poça de lado. Exatamente. Para dois jogadores desse elenco, Jean, Jean e Doni, Marcio e Juninho, já deu? É hora de respirar novos ares? Não, o Marcio só se for um ambiente interno. Ele tem muito futebol ainda para ser titular no Atlético. São os dois que sobraram da época de ouro, né? É, o Juninho já não consegue jogar uma temporada inteira, já não consegue ser titular no Atlético por causa da condição física. E é um jogador que não tem um salário tão baixo. Eu acho que é arriscado gastar com o Juninho. O Atlético deveria ver o custo-benefício agora. Claro que sim. Alguém mais inteiro, no caso do Juninho. Então, a questão do Marcio é uma questão muito mais interna de relacionamento. É o desgaste dele com o diretor de futebol, Adson Batista, né? É, porque se forem pensar nas quatro linhas, tecnicamente, pagando ele em dias, aí não tem nem o que pensar. O Marcio é um belíssimo goleiro. Ô, Doni. Eu acho que os dois ainda tem condição de permanecer. O Juninho, de fato... Tem nem para queimar lá no Dragão ainda. É, eu acho que o Juninho tem esse problema de ter... Já não tem uma condição física ideal e tal. Não sei a respeito do salário. Aí o Jean pode ter razão. Eu não sei a quantos anos do salário do Juninho. Mas o Juninho, quando precisa dele, ele resolve, né? Você vê. Nesse jogo aí mesmo, contra o Oeste, depois que o Oeste fez um a zero, o Atlético levou um tempão para conseguir empatar. Conseguiu empatar numa jogada individual do Juninho. O Juninho já havia tentado algumas jogadas individuais levando perigo ao Oeste. Eu acho que são bons jogadores. O Márcio, eu acho também, só de fato ver se... É aquele negócio, bicho. Tem certas coisas que você tem que contornar, né? Claro. Porque o cara é bom. E a boa notícia... Você não vai achar um outro jogador aí com a identificação que ele tem. A boa notícia é que dois bons jogadores desse time têm contrato com o Atlético. Que é o Jorginho e o Júnior Viçosa. Sim. Eu não sei se existem cláusulas no contrato do Viçosa, em caso de proposta da Série A, porque é um jogador caro, que veio da Europa, né? Às vezes colocam, mas o Atlético costuma amarrar bem quando assina contratos com jogadores que têm um pouco mais de nome. Mas eu tô com vocês. Mas no frigir dos ovos, eu tentaria ainda uma conversa com o Márcio pra que ele fique. Agora o Júnior sai sem crise, porque foi utilíssimo para o Atlético. Foram temporadas e temporadas com o ataque Júnior e Marcão. Mas o contrato tem que tá acabando? Tá acabando. Saindo da Série C e chegando à Série A com o Júnior jogando. Sem dúvida. Então não tem que ter mágoa de parte a parte. Deu, deu, um abraço e o Júnior que toque a vida dele. O Atlético, diferentemente do ano passado, não precisa tentar manter uma base, né? Exatamente. O mágo já não tem feito tantas mágicas assim. Olha só, desse time aí, o Samuel Zagueiro, penso que poderia ficar. Além do Márcio, Samuel Zagueiro. O Heron, lateral esquerdo, bem condicionado, dá conta de andar uma Série C e o Júnior. Esse ano também melhorou bastante. O Pedro Bambu fica, porque tem contrato, ganha pouquinho. Se o Atlético desse conta de ficar com o Feijão, ficaria também. Quer voltar pro Bahia, né? Com o Willi. Eu não sei o que aconteceu nessa reta final, mas se desse pra ficar com o Willi, ficaria. É que o Arthur não vai ficar, vai pra China. É esquema do Luxemburgo, né? Mas assim, a base é fundamental. O time do Atlético não é um super time, mas também não é um time muito ruim. É uma base boa pra começar, né? Uma base boa pra começar. Tem que ver o técnico, né? Quem vai ser o técnico? É. Porque a gente imaginava que o Gilberto Pereiro pudesse ficar, mas não fica. Agora virou moda, é. Pega treinador da base, preparador físico. Que um dia começa a mexer com o Ropeiro pra treinar time de futebol. Não, eu acho que eu desconfio que o Atlético pode tentar o Wagner Lopes de novo. O Arthur gosta dele. Lá do Bragantino? Lá do Bragantino, né? Acabou a temporada, pode ser que... Mas o Bragantino, embora seja uma equipe de porte médio do interior de São Paulo, pequeno no futebol nacional, é uma das poucas equipes pequenas que valoriza um treinador. Quem vai lá fica muito tempo. Fica. O Marcelo Veiga ficou três, quatro anos. Teve outro treinador que ficaram muito tempo lá, dá uma condição boa de trabalho. Queria ficar, né? Mas de repente o Wagner... Se trouxesse o Wagner Lopes, pra mim seria um negoção, porque ele é bom técnico. É, o que pode pesar do que o Jean tá falando, tem esse aspecto que o Bragantino gosta de fazer isso, e aí vem o Campeonato Paulista, né? Que é um atrativo pra os caras. É Paulista em Série B. É. É. Aqui é Goiânia em Série B.